Daniese Santiago Você vai passar, então deixa assim Eu fico vendo aos poucos se afastar de mim Porque você quis, sentimento passou Não está aqui, porque acabou o amor O mundo vai cobrar, você vai devolver Todo o tempo que eu perdi esperando você Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei E todo o tempo que passamos juntos só eu te amei Eu sei que você vai rir, vai falar que não Que o amor é assim, uma contramão Você vai passar, então deixa assim Eu fico vendo aos poucos se afastar de mim Porque você quis, sentimento passou Não está aqui, porque acabou o amor Com a poderosa, superbe diviseu Eu te digo meu amor, o nosso amor já deu Vai se lembrar demais que um dia foi meu sonho Não está aqui, mas o sofrimento faz a gente acabar acordando Você quis, sentimento passou Não está aqui, porque acabou o amor Com a poderosa, superbe diviseu Eu te digo meu amor, o nosso amor já deu Porque você quis, porque você quis Sentimento passou, não está aqui, porque acabou o amor O mundo vai cobrar, você vai devolver Todo o tempo que eu perdi esperando você Roneio Obrigado, Daniel e Santiago É pra chorar mesmo, bebê Ui, obrigada, mamô Obrigado, amor 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 Obrigado.